Vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store, beleza? Galera, o evento de invasão à área 51 tá cada vez mais perto. O evento tá marcado pro dia 20 desse mês e olha, neste exato momento eu já não consigo diferenciar o que é meme e o que é verdade. Porque tem pessoas que extrapolam, esse meme tá ficando numa proporção tão gigantesca que a gente já vem cobrindo tantas coisas aqui no mês, mas as pessoas tão ficando malucas, eu não sei o que está acontecendo, as pessoas tão loucas. Porque galera, aqui quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o YouTuber que foi preso nos últimos dias tentando invadir a área 51. É isso mesmo que você ouviu, um YouTuber holandês tentou invadir a área 51 e foi pra cadeia. Mano, a galera tá pirada nesses eventos, meu Deus, o meme tá numa proporção gigantesca que os caras tão sem noção invadindo o negócio. Mas vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu quero te convidar a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então ativa o sininho também pra ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos games e também sobre a cultura pop em geral. Bom, pra você que não vive no planeta Terra e tá perdido, não sabe o que é essa invasão, basicamente foi um evento criado por uma pessoa no Facebook. Essa pessoa criou o evento Vamos invadir a área 51, eles não podem deter todos nós. E cara, o evento tomou proporções gigantescas, com mais de 2 milhões de pessoas que já confirmaram presença, mais 1,5 milhões interessados em invadir. E toda essa brincadeira vem daqueles mitos, né, e daquelas teorias da conspiração sobre a área 51, que basicamente as pessoas acham que lá, né, eu também acho, quero deixar bem claro que eu também acho que tem coisa escondida lá. Os Estados Unidos conseguem esconder, está escondendo alienígenas, está escondendo OVNIs lá dentro da área 51. Que isso foi a base, né, essa base militar da área 51 é usada pra isso. E a galera acha que descobrindo o que tem lá, a gente vai conseguir libertar os alienígenas que estão presos lá. Tem gente também que fala que a passagem pro Acre fica na área 51, né, Nárnia, tudo fica lá. Então a galera quer mesmo descobrir o que que tem, o que que eles escondem as sete chaves na área 51. E a estratégia desde o início é bem clara, todo mundo vai correr ao mesmo tempo a Corrida Naruto, porque quando você corre com os braços pra trás, você consegue desviar das balas. E como o evento já diz, eles não podem deter todo mundo, já pensou duas milhões de pessoas tentando invadir? Alguém vai conseguir chegar lá e desvendar o mistério que a humanidade sempre quis saber o que que tem na área 51. Tá tão gigantesco, esse meme tá tão sendo falado mundialmente, que isso chegou no governo americano, no FBI, e eles tão fazendo até declarações já, já fizeram declarações, dizendo pras pessoas não invadirem. Que eles vão atirar, que eles vão prender, então eles tão sobre aviso já sobre isso aqui, eles tão acreditando totalmente que isso aqui sim pode acontecer. E eu atualmente também acho, véi, porque a galera tá maluca, véi. Então depois de resumir pra você o que que é o meme da área 51, vamos falar sobre o youtuber holandês chamado Ties Grenzier. Ele e um amigo, ambos holandeses, foram até o local pra ver as instalações e eles foram detidos e acusados de invasão. Então os caras foram lá e tentaram invadir a área 51, mano, esses caras são malucos. Esse youtuber, você entra no canal dele, ele tem 739 mil inscritos atualmente. Eu não entendi muito bem aqui, porque mano, a língua dele é esquisita pra caramba, mas pelo que parece ele faz vlogs de viagem, porque ele tem um trailer, né, então ele deve viajar com esse trailer e fazer vlog pra galera. Então assim, mano, esse cara é maluco, esse cara é maluco. Eu vou continuar lendo a matéria aqui pra vocês, ó. A polícia de Nevada, nos Estados Unidos, conta que prendeu Tiers Grenzier, youtuber holandês dono do canal Ties, nesta semana por invadir o prédio de segurança nacional. Grenzier, de 20 anos, estava acompanhado de Gover, Charles, de 21, também holandês. Eles foram avistados circulando em áreas proibidas e foram detidos pela polícia. Ao serem abordados, ambos contaram à autoridade que falam e escrevem bem em inglês. Afirmaram que viram avisos nas entradas alertando para a ilegalidade de entrar na região, mas queriam ver como era a instalação. Isso aqui não é a primeira vez que acontece. Os caras tentaram invadir, foram presos, e a gente até cobriu pra vocês a história do outro youtuber chamado de Lickenguy. E esse cara, basicamente, o que ele faz? Ele vai em lugares absurdos, e toda vez que ele consegue chegar no objetivo dele, ele dá uma lambida no lugar. Essa é a marca registrada dele. E a gente mostrou pra vocês o vídeo que ele invadiu a área 51, e cara, mano, foi tão louco. Porque, olha só, ele descobriu uma rota pra conseguir chegar num portão, numa grade, assim, que dá a passagem pra área 51. E, mano, ele chegou lá, aí tinha uma placa. Aí o que ele fez? Ele lambeu a placa, e se não bastasse já ter chego na área 51, ele decidiu pegar a placa e fugir com a placa. Ele roubou a placa da área 51. E esse cara é maluco, porque dá pra ouvir de fundo naquele vídeo que o cara levou um tiro, velho. Ele levou um tiro, dá pra ouvir um tiro de fundo passando perto dele. Na minha opinião, aquele tiro não foi pra acertar, eu acho que foi mais um tiro de alerta, porque eles sempre fazem isso lá. Eles alertam as pessoas. E, mano, ele saiu correndo, meteu o louco, mas esses caras são malucos, velho. Esse aqui, esses dois holandeses já não se saíram tão bem, por quê? Porque foram pegos, né? Os caras acham que vão entrar na área 51, vão ficar dando voltinha pra ver a instalação, e não vão ser pegos pela polícia, né? E eles foram burros, porque a invasão vai acontecer agora dia 20. Eles podiam ter esperado pra ir com todo mundo correndo igual Naruto. Vacilaram pra caramba, velho. Vacilaram muito, agora vão ficar de fora. O Grenzier, ele avisou que era youtuber, mas ele continua preso. Com eles foram encontrados equipamentos de gravação, diversas câmeras, um smartphone, um notebook e um drone dentro do carro que utilizavam para chegar ao local. O veículo também foi apreendido. Então os caras foram todos equipados pra lá, pra poder fazer filmagens lá dentro. Só que, mano, é óbvio que eles vão chegar muito longe, né galera? Eu acho que a galera sabe que esse aqui é um meme e os caras tão levando muito a sério. Isso aqui também pode ser alguma coisa relacionada com o canal, vai ver que eles queriam gravar alguma coisa relacionada igual o Licking Guy fez. Só que o Licking Guy foi esperto, que ele conseguiu ir num lugar, fez a palhaçada dele, pegou e vazou, correu e conseguiu ir embora. Esses caras fizeram uma estratégia meio errada pra poder fazer um vídeo, né? Pelo que parece. A polícia também tá averiguando o conteúdo dos vídeos contidos nas câmeras, pra ver o que é que eles gravaram, né? E apesar de ter sido uma brincadeira pro canal deles no YouTube, ambos estão presos e não foi divulgado uma data de liberação. Então, mano, a gente nem sabe se os caras vão ser soltos, se eles vão ser julgados por invasão. Mano, porque os caras invadiram uma área militar, velho. Militar. E ainda quando eles foram pegos, eles falaram, não, a gente sabia, mas a gente queria dar uma voltinha e dar uma olhada. Então os caras tão ferrados, velho. Eles podem pegar uns bons anos aí na cadeia, velho. Eu não sei como é que funciona lá a legislação dos Estados Unidos nessa área, mas eles podem sim ficar presos. Na matéria diz também que os presos, eles esperam sair da prisão até dia 19, que é a data marcada pra eles saírem dos Estados Unidos pra voltar pra Holanda. Esperançosos, eles ainda querem ter tempo para visitar a Rota 66 e Los Angeles antes da volta. Mano, olha só, os caras invadem, os caras são presos. Aí eles tão torcendo que liberem eles até o dia 19, porque é a data que provavelmente eles têm um avião pra voltar pra Holanda. E ainda eles querem visitar a Rota 66 e Los Angeles. Esses caras são malucos, velho. Esses caras perderam total a noção, velho. Galera, na moral, isso aqui é um meme, velho. Isso aqui tá numa proporção tão gigantesca, a galera tá fazendo absurdos, velho. Pra você ter noção como tá absurdo esse meme, os caras querem fazer um evento de música eletrônica. A gente já fez um vídeo falando disso também. Os caras querem fazer um evento, tá marcado pro dia 19, um dia antes da invasão, que vai ter um festival chamado Alienstock. O nome já é sensacional, tá ligado? E os caras estão ganhando doações pra isso. Eles esperam mais de 3 mil pessoas. E isso é um grande problema também, porque tem uma cidade lá chamada Rachel, que é a cidadezinha mais perto da área 51. Cara, tem 50 habitantes. Não é 50 mil, não é 500 mil. É 50 habitantes. E eles não têm instalação pras pessoas. As pessoas vão ter que acampar no deserto. Não tem comida, não tem gasolina, não tem nada, não tem sinal de celular. Os caras estão indo, tipo, na loucura fazer esses eventos, velho. E esse cara que tá organizando aqui, se ele conseguir fazer um evento da hora, provavelmente semana que vem, quando rolar isso, a gente traz aqui uma matéria pra vocês. A gente vai tentar cobrir tudo pra vocês. Mas isso aqui é um absurdo, o cara é maluco. Além disso, como eu falei pra vocês, o FBI tá bem ligado já nessa questão de invasão. Pra você ter noção, eles foram atrás do criador do evento no Facebook, acharam o endereço dele, foram na casa dele, deram uma enquadrada pra ver se ele não era um cara maluco que queria invadir mesmo, se ele fazia a bomba em casa. Então, assim, o negócio tá numa proporção gigantesca. Então, galera, depois dessa história absurda de mais youtubers tentando... Mais um youtuber tentando invadir, dessa vez não foi tão bem sucedido como o Lick and Guy. Mas, depois de toda essa história, você acha mesmo que esse meme pode acontecer, cara? Esse meme é real? Será que vai ter 5, 10 pessoas ou 10 mil pessoas tentando invadir esse negócio? Mano, eu tô ficando com medo, sinceramente. Eu acho que o meme pode ser real. As pessoas estão cada vez mais sem noção, velho. Sem noção. Os caras tentarem invadir o FBI, a polícia, o exército... Mano, vai prender todo mundo. E isso aqui vai ser uma zona se acontecer, velho. Sinceramente, eu espero que não aconteça. Eu não recomendo ninguém fazer isso, por favor. Caramba, velho, que absurdo. Mas comenta aí o que você achou dessa história toda. Se você curtiu o nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui na Central. A gente posta um vídeo ao meio-dia e 1h7 da noite todos os dias. Então, é só entrar no canal que a gente sempre vai estar aqui fazendo conteúdo pra vocês, beleza? Ative o sininho também pra receber a notificação. Beleza, galera? Então, tô indo nessa então. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui!